Sim, galera da PokéSquad, Crazy 1007 está de volta. Eu tenho uma pergunta pra fazer. E aí, vocês sentiram saudades de mim? E bom, antes de tudo eu fiquei sabendo que muita coisa aconteceu aqui na PokéSquad e que nesse exato momento está acontecendo uma guerra. E pelo fato de eu ter ido viajar e fiquei 10 dias fora, eu acho que eu tô um pouco atrás, cara. E hoje é o dia de eu me preparar, já que tá tendo essa guerra, né? Eu não posso ficar fraco. Bom, quero mostrar pra vocês que esse daqui é o meu time atualmente, né? Que no caso é a Maguerna, meu Pokémon lendário. Ainda tá level 55. Tem aqui o Machamp, que é meu Pokémon do tipo lutador. Um Pokémon muito poderoso. Tem o meu Pokémon mais forte, que é o meu inicial, no caso, Silvium. Tem o Charizard, que eu tô pensando em tirar ele do meu time, mas aqui até então tem esse Charizard aqui monstruoso. O Chandaluri, que eu também não sei se eu vou manter ele no meu time. E tem o Lucario, que vai ser o Pokémon que eu vou tirar do meu time nesse exato momento. Sim, galera, eu vou fazer um time que não vai ter o Lucario. Até porque o Lucario, ele é o Pokémon inicial do Alexei. Eu não posso estar usando o Pokémon inicial dele. Tudo bem que ele liberou pra eu usar, mas eu não quero mais. Até porque chegou a hora do Crazinho 1007 ter os seus próprios Pokémon. Então hoje eu tenho o objetivo de fazer o Pokémon mais forte de toda Poké Squad. Sim, é um objetivo meio difícil, mas eu vou atrás de tá fazendo o Pokémon mais poderoso de todos. O Pokémon que consegue levar um time inteiro com apenas um tapa, até mesmo um Arceus, Pokémon lendário e tudo. Sim, galera, esse Pokémon vai ser mega poderoso. Bom, primeiramente eu vou usar esse Abra aqui, talvez. Cadê meu Abra? Abra, tímido. Deixa eu ver se é esse. Sincronize e tímido. É, tímido ou o Jolie. Eu vou ver conforme o tempo for passando, tá ligado? Mas eu vou precisar de um dos dois, mas eu acho que vai ser o tímido mesmo. Então vamos colocar ele aqui no lugar do Abra. E agora eu vou ir atrás de capturar esse Pokémon que eu falei que é tão forte quanto lendário. Mas antes de tudo, galera, eu vou mostrar pra vocês como tá o Spawn, cara. Quando eu falo que tá tendo guerra, não é brincadeira. Meu Deus, isso daqui é totalmente novo. Isso daqui é totalmente novo. Acho que vai ser o próximo evento. Uh, vai ser o próximo evento. Ainda não tá acontecendo, ó. Tá, da hora. Mas o que vem ao caso não é nem isso. A minha maior preocupação é isso daqui, rapaziada. Alguém saiu colocando o time de todo mundo aqui no início da Poké Squad, cara. Bem no Spawn, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem o time do Alexei, ó. Tem o time do Rigopes. Tem literalmente o time de todo mundo, cara. Isso quer dizer que a guerra realmente tá explodindo. Uma coisa que eu vou fazer também antes de capturar esse meu Pokémon que derrota até lendário é deixar a minha Maguerna no nível 100. Até porque ela tá apenas no nível 55. E vindo aqui na fazendinha, eu consigo falar com esse cara aqui que tem o chapéu de palha e não é o Luffy. É, é bem parecido com o Luffy, mas não é o Luffy. E ele vende a rara e soda por beterraba. E é por esse motivo que eu tenho bastante beterraba aqui na minha mão. Então vamos lá. Vamos comprar um máximo de soda que eu consigo, que no caso foi apenas 16. Cara, 16 sodas não é o suficiente pra eu deixar a Maguerna no nível 100. Mas eu vou ver o máximo que ela consegue chegar. Ó, então eu vou ficar aqui, ó, upando ela. O Galeoal Sphere, muito bom esse ataque. E ela já vai chegar aqui no nível 71. Cara, minha Maguerna tá ficando insana, galera. 73. Vou chegar bem próximo do nível 100. Não vai chegar no nível 100, mas vai ficar bem próximo. E consegui deixar ela no nível 87. Não é nível 100, mas já tá ótimo. Mas vamos voltar ao que interessa. O Pokémon que eu quero pegar, ele se localiza no bioma onde tem aquelas árvores brancas. Sabe aquela floresta que tem as árvores brancas? Então, é esse bioma que eu tenho que encontrar. O único problema é que eu não sei o nome desse bioma. Mas eu já encontrei um ali na frente. Ô, coisa boa. Já encontrei ele bem aqui na frente, cara. Mas eu acho que ele é pequeno demais. É que eu não vou conseguir encontrar o Pokémon que eu quero. Então, eu tenho que encontrar um bioma desse que seja grande. Galera, eu tava dando uma pesquisada aqui no Wiki. E tem uma forma mais fácil de eu conseguir capturar esse Pokémon. Bom, se eu vim aqui dar um barra wiki, Scatterbug, que é a semi-evolução dele, anti-evolução, não sei falar. E vim aqui em Spawning, fala que é comum, que é simplesmente comum aqui no bioma de Taiga. Ou seja, vai ser muito fácil achar, já que é comum. É só esperar ficar de dia. E já tá começando a ficar de dia, tudo que tá Sunrise. Então, vai ser muito mais fácil eu achar a anti-evolução dele do que eu achar ele já na sua última forma. E se liga, rapaziada. Demorou um pouquinho, mas eu acabei de encontrar e tá level 5. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu pegar aqui, então, aqui as minhas Pokébolas. Ah, vou jogar aqui a Crickball mesmo. Já que ele tá level 5, eu acho que vai ser bem de boa eu conseguir capturar esse Pokémon, cara. Só que esse level aqui não me agrada nem um pouquinho. E também espero que seja o Abra certo, né? Vamos ver se eu consegui capturar ele de primeira e perfeito. Capturei. Agora vamos vir aqui e o Scatterbug coloca no lugar do Abra. Agora vamos ver. Ele veio tímido e tá realmente certo. O SP ataque, o ataque do mesmo jeito e aumenta o Speed. Até porque esse Pokémon tem que ser bem rápido, né? Ele sempre tem que acertar o primeiro ataque. E quero ver também se ele já veio com alguns ataques. Mas eu acho que não, ele veio sem nenhum ataque. Vou colocar até o Lucky Egg dele aqui. E eu vou tentar evoluir ele de algumas maneiras. Beleza, vamos então começar a pegar aqui o máximo de beterraba possível. Vou até tentar fazer aqui uma divisão desse jeito assim. Que aí quando eu pegar 3 packs de beterraba, eu já consigo tá comprando até que bastante soda. Bom, galera, eu não consegui pegar muitas beterraba. Eu consegui apenas um pack em 21. Então nossos planos vai ter que mudar um pouquinho. E pros nossos planos mudar, eu vou ter que evoluir esse Pokémon na raça mesmo, na batalha. Mas eu já sei o lugar perfeito, onde eu posso tá ganhando muito XP e de uma maneira rápida. Exatamente, meus amigos. Aqui é o lugar onde eu posso tá conseguindo muito XP. Dei treinador do level 50, 40 e 30. Bom, como eu já me garanto no Silvion, eu já vou jogar aqui o Silvion nesse level 40. E vou tentar levar todos esses Pokémon apenas com o meu Silvion, já que já tá level 100. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir. Aí vai ganhando muito XP o meu Pokémon, cara. Ó, já derrotei mais um, já vai evoluir, ó. Já tá ali, chegando na sua primeira evolução. Eu quero ver qual nível ele vai chegar, cara. Ó, vamos lá. E derrotei toda a equipe. E chegou no nível 17 e tá evoluindo pela primeira vez. Bem tranquilo essa forma de farmar, né? O Silvion ainda ganhou o Protect. Só que eu não preciso desse ataque. Vamos guardar ele. Agora vamos voltar contra o treinador level 50. Eu vou até colocar... Cadê minha Liftovers, galera? Eu tenho uma Liftovers, eu preciso pegar ela. Vou até colocar aqui na Maguerna. E dessa vez eu vou tentar pegar XP com a Maguerna, né? Vou parar de ser burro. Vamos lá, então. Vamos jogar a Maguerna e tentar derrotar todos os Pokémon apenas com a Maguerna. Vamos lá. Aura esférica. Não vai derrotar. Eu ainda não tenho ataque de bufada, galera, na Maguerna. Preciso colocar um ataque de bufada aqui. Boa. A Aurora Beam derrotou. Vamos soltar aqui a Aura esférica. Derrotou aqui. E toda vez que a Maguerna derrota um Pokémon, galera, ela é bufada, tá? Porque ela tem essa habilidade. Ou seja, meu lendário vai ser muito importante. Sai Beam. E já era. Derrotou mais uma. Olha lá, ele sempre se bufando, mano. Que Pokémon roubado, cara. Vamos lá, Sai Beam. E Sai Beam mais uma vez. E esse aqui é o último. Uh, ele levou a Maguerna, a pilantrinha. Tá, mas da Sylvia não passa. Acho que eu derrotei todos os Pokémon e tá evoluindo mais uma vez esse meu Pokémon. E já vai virar o Pokémon que eu quero, galera. Tá virando. Vivillion, galera. Ai, meu Deus do céu. Esse Pokémon mesmo que eu quero... Vou até tirar esse ataque aqui. Boa. E, galera, esse Pokémon aqui, mano, vai ser o cão, mano. Eu quero transformar ele num Pokémon cão, velho. Só que eu tenho que evoluir ele. Não, no caso, evoluir mais uma vez. Porém, pegar mais level. Então, eu vou vir aqui com o Caipira comprar mais algumas sodas, né? Consegui comprar apenas sete. Ou seja, eu tô ficando pobre. Meu Deus do céu. Ih, como os carinha tão batalhando ali. Eu quero ficar bem longe daquela treta, né? Quero ficar muito longe. E esse meu Pokémon é secreto ainda. Eu vou evoluir aqui debaixo da árvore. Que também eu consigo arrumar soda. Porque, se eu não me engano, ele vende soda, né? Vende soda. Uh, vende soda por Christmas Pokébola. Eu tenho essa Pokébola, cara. Se eu não me engano, eu tenho alguma das bolsas. Não tá nessa bolsa. Vamos ver aqui nessa bolsa. E eu deixei na minha casa. Ô, meu Deus do céu. Tá, mas vamos, então, pelo menos jogar aqui algumas sodas, né? E vamos ver até que nível esse Pokémon consegue chegar. E perfeito. Chegou no nível 40. Mas ainda não liberou os ataques. Porque os ataques vão liberar nos 55. Então, eu vou voltar lá pra minha casa. Só pra pegar minhas Pokébolas de Natal. Será que eu já consigo voar nele? Não, eu não consigo. Mas, beleza. Vamos pegar, então, as minhas Pokébolas de Natal. Tá, espero que realmente esteja aqui na minha casa as Pokébolas de Natal. Porque eu lembro que eu tinha, mano. Ah, mano. Mentira, velho. Eu perdi as Pokébolas de Natal? Não, não é possível. Deixa eu ver aqui. Tá, não tá aqui as Pokébolas de Natal. Aqui, Christmas Pokébola. Tava no meu inventário bugado. Ai, que raiva, cara. Mas o bom que tem uma árvore de Natal aqui perto de casa. Eu já consigo comprar ali mesmo. Vamos comprar aqui as sodas, né? Eu acho que eu vou conseguir comprar bastante. Meu Deus, 56. Tá, acho que 56 é o suficiente pra chegar no level 100, galera. E essa daqui é a melhor soda de todas, com apenas uma soda. O Safeguard é bom. Com apenas uma soda, olha isso. Subiu quatro levels, galera. Agora esse ataque que eu precisava. Vou colocar ele aqui. Vamos aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Usando isso até ficar no nível 100. Mas, bom, rapaziada. Antes de eu estar mostrando esse Pokémon completo pra vocês, não poderia faltar o nosso Cantinho dos Escritos. Fazia muito tempo, mas o Cantinho dos Escritos voltou. E o escrito que vai estar aparecendo hoje no nosso Cantinho dos Escritos é o Guilherme Chagas. Que fez esse desenho sensacional do Mega Gengar. Cara, ele desenha muito bem e eu amei esse desenho. E lembrando, rapaziada. Caso vocês queiram aparecer no Cantinho dos Escritos, é muito simples. Pois tem duas formas. A primeira delas é você se tornando um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os Cantinhos dos Escritos. E o seu nome vai ser o nome de um Pokémon meu. Além de você receber vários outros benefícios. E aproveita que tá no precinho, hein? E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E mandar algum desenho sobre a série. Se for série de Pokémon, é só mandar um desenho de Pokémon. Se for de Naruto, manda um desenho de Naruto. Bem fácil, pode falar. Pode ser qualquer tipo de desenho. Seja pixel art, desenho feito à mão, feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é a sua homenagem pro canal. Mas vamos parar de enrolação e vamos melhorar esse Pokémon aqui vivilion. Metade dos ataques já tá certo aqui. No caso, esse Sleep Powder e também esse Hurricane. Não sei nem falar, meu Deus do céu. Só que tem um mini problema, galera. O acúrcio do Sleep Powder, ele é muito baixo. É apenas 75. Isso em Pokémon é horrível. É sério, 75 parece que é só 25% de chance de acertar. É bizarro. E é por esse motivo que eu vou tá melhorando esse ataque. Pra melhorar esse ataque, se eu não me engano, tá aqui. Ou em alguma das minhas bolsas. Ah, aqui ó. Eu tenho isso aqui, ó. Habilite Capsula. Eu dou a Habilite Capsula aqui pro meu Pokémon. E vamos ver se a habilidade dele mudou. Ainda tá 75%. Então vamos ter que dar mais um. Ih, não tem mais efeito. Vixe, eu acho que não deu certo, galera. O acúrcio vai continuar bem baixo. Tá, descobrimos então um defeito nesse Pokémon. Se vocês souberem como eu melhorei isso, é só vocês falar, tá? Mas não tem problema não. Então agora eu preciso de outra coisa aqui, no caso. É esse Gold Body Cap. Que vai fazer o meu Pokémon ficar 100%. Então é só fazer isso daqui. Boa. Tudo maximizado. Olha o speed desse Pokémon, cara. Só simplesmente 237. Isso é bizarro. E o único problema é que esse acúrcio realmente não melhorou, galera. Mas não tem problema não. E eu também vou precisar de um ataque chamado esse aqui, ó. O Substitute. Eu faço ele aprender, troco pelo Safeguard. E o meu Pokémon praticamente perfeito está criado, rapaziada. Eu acho que chegou a hora de eu colocar ele em prova, né? E o lugar onde eu posso estar testando perfeitamente esse Pokémon é no Spawn, cara. No Spawn sempre tem pessoas. E certeza que eu vou encontrar mais alguém aqui. Ah, só porque eu falei... Não tem sempre. Tá, essa pessoa aqui é totalmente nova pra mim. Ô, Drank. Opa, e aí? Cara, você tá aqui desde quando? Mano, tem um tempo que eu entrei, hein, Crazy. Uh, você tá com uma equipe boa? Enquanto você tava de férias, Crazy, eu tava fazendo o Pokémon. Deixa eu ver, deixa eu... Ah, quem é isso? Quer me desafiar, doido? Ah, você tá com uma vivilha, mano. Ah, você curtiu? Mano, esse Pokémon é muito chato. Sabe quem tá com ele na série? Quem? O Mandrake. Nossa, imagino. Mano, já que você conhece esse Pokémon, posso estar testando ele contigo? Bora, bora. Eu acabei de fazer ele agora. Tipo, ele não tá 100% ainda, mas tá ficando. Ô, falando nisso, deixa eu ver o seu lendário. Meu lendário é o Aivetal. É sério? Mas você já tem ele? Bora, bora, pode testar? Joga seu Pokémon aí. Ó, eu já vou fazer isso. Mano, não vai dar certo. Ah, mano, por que meu Pokémon erra tanto ataque, Drank? Aí, deu certo. Beleza. Vamos ver agora. Nossa, mas meu Pokémon erra muito ataque, Drank. Não vai dar certo se meu Pokémon tá uma merda, mano. Eu acho que você vai ter que treinar os EVs, os EVs e também alguns ataques. Você tá com Gold Barrel Cap nele? Sim, pior que eu joguei nele e até tentei mudar a habilidade dele, só que ele não sobe se é curso, cara. Estranho. O caso é que, tipo, o do Mandrake é muito rápido, Crazy. Não, então, rápido o meu também é. Ele tem quase 300 de speed. O problema é que ele erra ataque. É efetivo? Não, não que não seja efetivo. Ele realmente erra. Ele não acerta. Cara, que estranho, mano. Eu nunca cheguei com esse Pokémon, então não sei. Cara, pelo menos agora eu tenho uma nova missão, cara. Eu vou ter que melhorar esse Pokémon. Valeu, Drankão. Galera, eu estou em outro dia aqui na Poké Squad. Sim, se passou um dia que eu fiquei treinando e estudando friamente o Pixelmon. E a partir desse treinamento eu adquiri muito conhecimento. E agora eu tenho certeza que a minha Vivillion está pronta para o combate. Pois a estratégia já está funcionando. Vocês viram, né, rapaziada? Derrotei o Lucario Boss level 150. Ou seja, essa estratégia está praticamente pronta. Chegou a hora de testar aí algum player novamente. E para encontrar algum player é óbvio que eu vou vir no spawn. Sempre tem pessoas aqui no spawn. E só porque eu falei, não tem ninguém no spawn. Ah, cara, isso daqui é sacanagem com a minha cara. Mas eu vou explicar o que eu fiz, galera. Eu não consegui aumentar aqui o acurse dos meus ataques. Porém, eu estou usando esse item aqui. O WIDLINF. E meu Deus do céu. Ele comprou uma pessoa. E vocês vão entender o que esse item funciona. Ô, ô, meu parceiro, Khan. Oi. Ô, primeira vez que eu vejo você aqui. Como você está, campeão? Cara, não é a primeira vez. É sério? Eu não lembro. Eu já roubei sua bike. Nossa, cara. Você estava me roubando. Ô, ô, Khan. Você que está aqui, mano. Você já deve estar bem forte. Eu posso fazer um teste contigo? Pode, mano. Mas eu não estou bem forte. Mas eu acho que pode. A vontade. É que, tipo assim, eu criei um Pokémon novo e eu quero testar a força dele, tá ligado? Tá bom. Ó, joga aí. Ah, já jogou, então beleza. Mas eu não sei se vai funcionar, porque o acurse é bem baixo, Khan. Vamos ver. Mano, ó. Não pegou. Ele já errou. Nossa, Khan, ele errou. Nossa, Khan, ele errou as três vezes que ele tentou. Vou reiniciar aí. É crazy. Não, eu estava até agora tentando. Eu acertei contra a boss, tá ligado? Contra tudo. Estou até usando um item e ele simplesmente erra contra players. Eu vou até trocar o tipo que eu vou usar. Vou colocar esse aqui primeiro. Vai, pode ir. Beleza, ó, joguei ele aqui. É que assim, Khan, esse Pokémon, a cruce dele é só de 70%, cara. Só que eu coloquei um item pra ficar 98. Aê, agora foi, você viu? Beleza. Agora, se eu acertar mais um seguido... Aê, perfeito, Khan. Agora é só fazer isso. Se eu conseguir fazer o que eu quero, Khan, esse Pokémon consegue levar um time inteiro, mano. Mano, eu duvido, porque assim, meu time tem Pokémon que são bem resistentes a esse tipo de efeito, mano. Você acha? Sim. Tá, beleza, então, ó. Usei aqui mais um desse. Beleza, você acordou. Ó, agora vai ver. Vai começar os ataques, Khan. Será que ele leva todo o seu time? Vamos ver. Ó, levou um. Cara, se isso der certo, eu vou ficar muito feliz, cara. Vamos lá. Levou outro. Levou um, outro. Caraca, Khan. Eu acho que eu vou chorar de alegria, mano. Uh, não levou. Ai. Não levou. Nossa, ele ficou com um de vida. Ele ficou com um de vida. Nossa, cara. Vamos ver. Nossa, mas eu já tô feliz. Ele já leva bastante Pokémon, cara. Não, ele vai levar o meu time inteiro, mano. Nossa, se der certo... Ah, ele errou o último ataque, cara. Ele errou o último ataque. O único que você não levou foi o Basco Legend, mano. Caraca. Ah, Khan, mas dá pra ver pelo menos que a estratégia funciona. Foi bom demais, foi bom demais, foi bom demais. Caraca, mano. Ó, esse Pokémon aqui, Khan, ele tem 300 de velocidade. Tem. Bastante. E ele tem ataque que faz, tipo, dormir. Um ataque que ele cria um clone, aí toda vez que você, tipo, multiplica a vida dele. Mas você vai errar dois ataques, tá ligado? E ele se bufa quatro vezes, mano. Aí bufando quatro vezes, ele, tipo, quatro vezes quatro, nem sei quanto é, cara. Que eu sou horrível de matemática. Ah, mano, valeu, Khan. Por ter me ajudado nesse teste, cara. Eu vou, eu vou fazer, mano, eu vou fazer isso aqui nesse Pokémon, mano. Porque ele, ele é fado e grama, né? Nossa, é, todo Pokémon, tipo, grama, consegue fazer isso, ó. E ele, o bom dele é que é tendinho e return. Então, tipo assim, eu ter isso é basicamente levar quase um time, tá ligado? Nossa, e aí, Khan, já te faz até uma estratégia boa, cara. Vai, mano. Muito obrigado. Eu quero, eu quero, eu quero. Cê é louco, eu quero. Nossa, cê tá rico. Mano, eu tenho uma forma de beterraba, mano. Eu tô muito, eu tô muito bom. Então também vou te dar um presente, tá aqui, ó. Isso daí muda a habilidade especial do seu Pokémon, sempre melhora. Ah, caraca. Boa. Aí, agora estamos kit, Khan. Valeu, mano. Pô, rapaziada, cês viram que deu certo? Caraca, foi de segunda, mas foi. Então, tipo, se essa estratégia dá certo, em algum, pelo menos todas as batalhas, essa estratégia dá certo, o ruim que tem é a probabilidade de errar. Mas se dá certo, cara, eu fico praticamente invencível, mano. Pô, da hora, cara. Eu queria que eu tivesse algum treinador, tipo, level um pouco mais alto, tipo, de NPC mesmo. Sabe, esses NPC que seja level 100, etc. Eu acho que seria bem da hora. Eu acho que aqui, logo, logo vai ser a Liga Pokémon. E, mano, tô começando a ficar ansioso. E até então, a minha equipe tá como Vivian, que eu vou até mudar o nome dele. Vai ser Buff. Não, vai ser... É, vai ser Buff. Vai ser Buff o nome dele. Eu tenho o Machamp, que tem a estratégia do ataque e hit kill também. Tenho o Sylveon, que é o meu Pokémon mais forte, meu inicial. Até então, eu vou usar o Chandelure, que é, tipo, fantasma e fogo. É sempre bom ter o, tipo, fantasma no time. E, talvez, eu vou tirar esse daqui e vou trocar o Pokémon, cara. Eu vou tirar esse. Eu não sei se eu pego um Tiranitar ou até mesmo um Rock'n'Roth. E tenho a Maguerna também, galera. Mas, assim, o Grisnau com certeza não vai ficar no meu time. E vocês vão decidir qual Pokémon eu vou estar capturando pra substituir ele.